Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, daqui a pouquinho nossa Roda da Fofoca com os buchichos do Vladimir Alves, as informações do Tiago Rocha, os bafões do Felipe Campos e olha, primeira grande notícia de hoje, agora há pouco foi postada que Patrícia Abravanel está grávida novamente vai ser mãe de três, já tem o Pedro, já tem a Jane que está com seis meses, justamente agora com seis meses a caçulinha ela revela que vai ser mamãe, já sabe até o sexo do bebê, é um menino que vem aí e vai nascer em abril de 2019 então Patrícia Abravanel grávida novamente, se isso vai influenciar ou não ela ter já um programa aí em 2019, logo no começo, que era o que se pensava ou não vai ter também vai ficar para ser resolvido aí nos próximos meses, daqui a pouco a gente dá mais detalhes para vocês, tá certo? Olha, nossa primeira página agora, ah, vocês estão vendo as fotos, né? que a Patrícia postou, foto em família realmente, com os dois pitocos e vem mais um, e mais um menino o Silvio teve seis filhas e as filhas têm vários meninos, deram vários netos aí para o Silvio Santos, né? Bom, falando em primeira página, um assunto muito delicado, né? Eu estava pensando duas vezes em abordar, ontem já se falava nisso preferi deixar definir mais um pouco como iria ficar essa situação mas a situação só ganha é repercussão, não é? Essa história tão triste, cada vez cai mais aí no conhecimento do público então acho melhor a gente falar, tentar analisar o que é isso porque é uma triste relação de pai e filho de pai que não se aceita como pai e de filho que não aceita ter sido, não é? renegado, vamos dizer assim, a vida toda hoje ele já é um rapaz, já tem 18 anos, isso dói a beça e como pai, por ter vencido as eleições, não é? com 155 mil votos para deputado federal isso trouxe Alexandre Frota de volta para as manchetes dos jornais com isso, a possibilidade dele ser muito bem remunerado nos próximos 4 anos e com isso, um processo que já existia por parte desse filho para pagamento de pensão, aí veio à tona aí o rapaz aproveitou esse momento de evidência do pai esse momento em que o pai, não é? visivelmente passa a ter um salário de deputado federal que possa compensar o pagamento da pensão do rapaz todo mês aí ele vem cobrar a dívida antiga só que ele não vem cobrar a sua dívida ele vem cobrar a dívida com todo o pote até aqui de mágoa que ele é em relação a essa situação o Maian Frota, o filho do Alexandre Frota que hoje tem 18 anos de idade nem vive no Brasil, ele vive em Antuérpia, na Bélgica ao lado da mãe e da nova família que a mãe formou nem por isso, não é? os laços são geográficos não é porque ele está em outro país que as coisas doem menos muito pelo contrário então ele está reivindicando um pagamento de pensão que começou na base dos 9 mil reais e uns cascales e agora já somam 60 mil reais e mais uns trocados o Alexandre Frota não podia ser preso por falta de pagamento de pensão não pode ainda até hoje à noite porque é de lei depois de eleição tem mais até sempre terça-feira para ninguém pode ser preso ele não pode ser preso até hoje à meia-noite então, segundo a justiça, ele teria até hoje à meia-noite para quitar definitivamente essa dívida de pensão com o filho e a partir daí botar tudo em dia e voltar a pagar mensalmente na data prevista aí o que acontece? a partir de amanhã o Alexandre Frota aí sim ele poderá ser preso por esse tipo de coisa o Frota não quer se pronunciar não quer dar maiores entrevistas sobre o assunto o filho depois de dar um depoimento que a gente vai mostrar para vocês ele também diz que não vai dar mais entrevista ele vai aguardar, é que cumpra-se a lei ou o pagamento é feito ou o pai vai para a prisão e, nossa, mas aí ele esculhamba ele diz tudo o que ele pensa desse pai virou manchete de jornal, como eu falei para vocês aí é o jornal extra Frota deve cerca de 60 mil de pensão ao filho e pode ser preso diz essa matéria aí mas o Mayan, ele vai fundo ele fala que ele não entende como esse pai pôde ser eleito que ele não entende esse pai que quis abortá-lo esse pai que não paga a pensão olha aí o que o Mayanzito é assim que ele assina o Mayan Frota, o filho do Alexandre Frota quando o pai acabou de vencer a eleição aí ele já começou a detonar pelas redes sociais ele diz eu sou filho, olha só que coisa pesada eu sou filho de um ex-ator pornô ex-viciado em cocaína que defende a família mas queria me abortar como ele virou o atual deputado federal de São Paulo não sei disse o Mayan no próprio domingo dia de eleição, anteontem quando já se soube da vitória do Alexandre Frota então ele postou essa mensagem foi assim bate pronto estava ele nas redes sociais já contestando a vitória do pai e já realmente não só contestando como questionando e como indo pra cima da imagem do pai realmente o Alexandre Frota teria dado uma única resposta através das redes sociais também que teria sido eu não sei se a gente tem aí olha aí Alexandre Frota e aí o Frota diz o seguinte não é fake é de ontem às 8h26 essa mensagem não é fake o Mayan resolveu me atacar com esse post achando que vou ficar perturbado com 18 anos na cara prestes a fazer 19 faz parte dessa geração revoltadinha Mayan Frota vou te responder aqui você realmente é o meu filho tanto que eu te registrei assim que você nasceu e não pedi exame de DNA mas você é filho de um ex-ator da Globo pois quando você nasceu eu era um dos galãs da época na TV Globo eu estava em malhação não se preocupe em você ser filho de um ex-ator pornô eu era da Globo o pornô veio depois apesar da Globo e aí pire né porque ele fala um palavrão o pornô veio quando você tinha 4 anos de idade e com o dinheiro do pornô não sei se você sabe você também foi beneficiado comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô quanto a ser ex-dependente químico viciado em cocaína fui sim nunca escondi de ninguém e jamais esquecerei foi uma fase difícil da minha vida triste mas superei e me recuperei e aí onde é que vamos ver onde é que a gente estava não sei se você sabe de tudo mas quando você foi concebido em um quarto de hotel em Brasília eu e sua mãe uma bartender na época que conheci e na mesma noite saiu comigo para uma noitada já havíamos enchido a cara na festa e resolvemos ir para o hotel no hotel estávamos bebendo cheirando fumando e fazendo sexo ambos bem loucos eu e ela ok sei que é difícil para você entender mas precisamos deixar claro a verdade e é na loucura que cometemos as loucuras detalhe sempre fui contra o aborto como sou até hoje e nunca quis abortar você não sei o que a Samanta te falou o estranho é só agora você questionar isso depois da minha vitória você teve 18 anos para me perguntar e só agora aparece e respondendo a sua última dúvida como me tornei deputado federal bom tive 155 mil votos reflexo de um trabalho sério de superação e de vontade hoje você mora na Bélgica eu preferi ficar no Brasil e lutar pelo meu país eu sinto ter que estar aqui falando sobre tudo isso dessa maneira tão franca mas já que você colocou em dúvidas as questões acima segue a verdade parou por aí? tem mais alguma coisa? aí acabou a resposta então a conversa ela entre pai e filho ela ficou muito crua desde o começo e isso é uma coisa muito dolorosa eu acho que o rapaz ele pode ter sido criado numa mentira mas ele não foi criado num afastamento por acaso ele nunca teve e é isso que transparece nas queixas dele eu acho que nas entrelinhas do Mayan nessa agressividade contra o pai nesse querer já elamear a vitória do pai no momento em que o Alexandre volta de uma forma muito positiva às manchetes dos jornais é fruto de um sentimento de abandono de não ter sido importante para esse pai de não se sentir importante até hoje para esse pai que não estaria e nesse ponto o Alexandre não toca no assunto na sua resposta não estaria pagando sequer a pensão alimentícia para ele aí o Alexandre foi muito franco também a partir do menino fala que o pai é ex-ator pornô que é um grande preconceito ex-viciado em cocaína que é outro grande preconceito porque como filho se tivesse sido amado como ele desejava talvez ele entendesse que esse lado do pai foi uma história de superação é uma história de superação até hoje ele não teria apelado para essas coisas para tentar desqualificar o pai no momento de vitória para reivindicar essa pensão no momento de vitória para falar que o pai queria que ele fosse abortado no momento de vitória porque pode sim ser verdade mas pode não ser verdade e o que o Alexandre Frota falou isso é verdade ele não pediu exame de DNA ele registrou direto o menino mas registrar não pedir exame de DNA registrar uma criança reconhecer no papel não quer não é sinônimo de amar essa criança de desejar esse filho de se tornar pai no que é mais importante fundamental que é o afeto é o amor é a presença é a participação na vida de um filho então ele falha nesse lado e a conta chega mas dia menos dia essas crianças que se sentem abandonadas afetivamente elas crescem viram adultos e podem sim ser revoltados quando o Frota tenta diminuir a reação do filho falando que ele pertence a uma geração revoltadinha isso não pode ser encarado com essa leveza e como piadinha Frota isso tem que ser encarado como responsabilidade de um pai e um prejuízo afetivo que esse menino sofreu ele não veio ao mundo porque ele quis quando se diz eu sou a mãe estávamos loucos a gente bebeu cheirou foi pro quarto de hotel era só uma madrugada que a gente passou junto resultou numa gravidez isso é uma coisa que pode também fazer com que o menino se sinta mais diminuído ainda apesar de ele ter preconceito do pai em relação a vício a verdade foi jogada na cara dele a mãe dele também estava cheirando cocaína cocaína essa coisa toda mas aquilo era uma noite de loucura ele é fruto dessa noite de loucura ou seja ele não pediu pra vir ao mundo ele veio ao mundo como o fruto de uma noite de loucura mas a partir daí gente isso não impede que a mãe seja mãe e que o pai seja pai de verdade então houve uma falha afetiva aí sim a conta chegou de verdade chegou num momento de vitória num momento de vitória é aí que ele se sentiu com sede de vingança vamos dizer assim dá pra entender de onde vem essa revolta dá não é legal não é legal o frota quando questiona por que só agora se você teve 18 anos na verdade não foram 18 anos foi quando ele entrou na adolescência que ele poderia ter começado a querer conversar sobre esse assunto com o pai mas a gente não sabe se foi contada pra ele uma mentira que o pai não queria a ponto de desejar que a mãe fizesse um aborto e não se sabe o que ele foi criado ouvindo o que se sabe é que a convivência com o pai ele não teve de verdade então o que eu acho se o menino erra agora e pega pesado eu acho que dá pra entender de onde se o frota responde com mágoa e coloca a verdade nua e crua pra ele sem a menor sutileza sem a menor piedade dá pra entender que ele tem esteja se sentindo muito injustiçado nesse momento mas é claro que o menino é que deve ser mais entendido que o próprio frota que tem maturidade suficiente pra começar a reanalisar essa situação independente da história de pensão a pensão é só um sintoma de que essa relação nunca foi boa e de que não houve o cuidado com esse menino como ele merecia então eu acho que tá na hora do frota procurar o seu filho aproveita tá num momento tão positivo as portas se abriram muita coisa talvez ele possa fazer pela gente a gente não sabe vamos esperar pra ver e tenta resgatar essa relação agora sempre é tempo gente de se criar um laço de solidificar um laço e de se criar uma relação que realmente seja compensatória pros dois lados pra ele como pai que não teve ainda um filho de 18 anos participando da vida dele e pro filho que não teve esse pai presente e pelo jeito se ressente extremamente disso e dá pra entender o porquê então já que uma coisa tão triste aconteceu já que as coisas foram colocadas de uma maneira tão dura e publicamente que isso possa frutificar não em mais distanciamento não em mais mágoa e mais revolta de ambas as partes que isso possa frutificar de verdade num real de coração acerto de contas e que desse acerto de contas surge essa relação que tanto fez falta pro Mayan e que agora vem sendo dada como um verdadeiro tapa na cara do Alexandre Frota vamos ver se isso consegue ser feito seria um final muito feliz na verdade um começo muito feliz de uma coisa que começou absolutamente torta tá certo e é isso que a gente vai ficar torcendo a gente gosta muito do Frota entende muito o lado do Mayan e a gente espera que esse sentimento de pai e filho os una porque é assim que tem que ser e não o separe mais ainda depois de toda essa exposição pública tá certo bom já tô aqui com o Vladimir Alves já tô aqui com o Thiago já tô aqui com o Felipe também mas eu vou direto pro Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco que tem informações pra gente boa tarde Lobianco Oi boa tarde Sônia boa tarde a todos olha eu concordo tudo que você falou Sônia mas faço somente três observações que me chamam muita atenção nessa história primeiro é a alegação do Frota Sônia em dizer que não cabe espanto a ele que só agora depois das eleições com essa visibilidade por ter ganho a eleição que o filho apareceu querendo reivindicar alguma coisa ou aparecer acho que a história não é bem assim porque antes das eleições esse filho já estava na justiça já estava pleiteando o pagamento de pensão que já havia sido largado de mão pelo Frota há bastante tempo não é à toa que essa soma ultrapassa o montante de 60 mil reais e uma coisa que eu não achei bacana também Sônia foi o Frota ter revelado essa história de como essa criança foi concebida ali com a mãe nessa loucura ali bebendo usando drogas porque isso talvez mostra que nunca houve de fato um diálogo entre os dois exatamente que eu falei acho que a melhor maneira da gente saber nossa história não é pela internet né Sônia então eu concordo quando você diz que eles poderiam se encontrar poderiam um escutar ao lado do outro olha meu filho eu quero escutar como essa história foi passada pra você e eu vou contar como essa história foi feita por mim em relação a sua vida e acho que pode sair sim um perdão daí uma nova fase mas esses dois aspectos me chamaram muita atenção em relação ao comportamento do Frota Sônia como você disse a conta chegou né Sônia mas assim eu ressalto também uma certa resistência do Frota em se relacionar com essa criança Sônia é por uma entrevista passada que ele já deu a uma revista e ele foi muito sincero nessa entrevista quando disse que não tinha um interesse em conviver com essa criança porque essa criança não seria fruto de um amor ele deu uma declaração nessa entrevista Sônia e ele falou ele deu uma desculpa falando eu fui abandonado aos nove anos de idade então tem um bloqueio pra criar esse filho e não foi fruto de amor foi fruto de uma transa e aí ele encerra essa entrevista dizendo eu tô sendo sincero eu não concordo com esse filho não quero tô sendo sincero ele usa essas palavras então eu faço uma avaliação que esse bloqueio possa ter sido mais por parte do Frota do que por essa criança Sônia com certeza o adulto é o Frota a criança veio ao mundo sem saber em que condições realmente essa declaração que você está citando é uma declaração que ele deu à revista Quem há um tempo atrás e que foi republicada tá aí também pra quem quiser ver eu não sei se você tem aí com você se eu posso ler daqui se a gente tem tempo pra isso como é que é temos então você tem aí com você Alessandra eu tinha só esse trechinho Sônia que ele diz mesmo que tem bloqueio com o filho porque foi abandonado aos nove anos e que o filho não é fruto de amor e sim de uma transa e que ele não aceitava isso e que estava sendo sincero pelo menos em assumir mas vamos ao processo agora Sônia esse é um processo que está em segredo de justiça essa história realmente desse processo vem à tona pela revelação do Mayan agora nesse último domingo e a partir dessa meia-noite dessa terça-feira expira o prazo pro pagamento aí pra quitação dessa pensão na verdade esse prazo já tinha expirado mas em relação ao ao percurso eleitoral né aos dias de eleição podia ser feito isso não poderia ser definido então a partir de meia-noite dessa terça-feira se essa dívida não for quitada o juiz já despachou que o Frota pode ser preso aí mesmo a qualquer momento tá certo olha Alessandro tá aqui o texto inclusive que está no jornal extra entrevista a revista quem sim eu vou ler do que eu tenho aqui mas vocês vão colocando aí que o público segue melhor na verdade né Alexandre Frota usou de toda sua conhecida franqueza ao polemizar sobre o reconhecimento e convívio com o Mayan e a declaração a qual o Alessandro Lobianco tá se referindo é a seguinte é um depoimento mesmo dele não é é um bloqueio muito simples o que eu tenho com o Mayan meus pais se separaram quando eu tinha nove anos muito cedo eu estava sozinho na guerra outra coisa eu não me preparei pra ter esse filho ele não é fruto de um amor é fruto de uma transa a criança não tem culpa é a frase chavão só que eu também não nasceu eu não fujo das minhas obrigações como pai dou dinheiro e faço tudo pra estar junto nas datas minha mãe e minha irmã são loucas por ele só que eu tenho que ser sincero eu não aceito e não vou pra psicólogo pra analista nenhum não é a hora mais pra frente se eu quiser procurar ele ele me aceitar está ótimo se não quiser está valendo a vida é assim só que há poucos dias eu comecei a conviver com o Enzo Gabriel que tem quatro anos e é filho da minha namorada levo o Enzo pra escola troco fralda vou ao judô ao cinema ao teatro brinco eu comecei a pensar sabe eu perdi um tempo com o meu filho uma criança de quatro anos está ensinando um homem de quase cinquenta a viver isso talvez um dia me aproxime do Maia após o desabafo sobre o pai e a história da sua vida Maia foi duramente atacado mas aí é pelos eleitores essa coisa toda eu acho que o Maia não tem que ser atacado não eu acho que ele tem que ser compreendido é aquilo que a gente está falando um dia a conta chega está aí esse depoimento a revista quem né Alessandro em que o Frota vinha já reconhecendo pelo convívio com o filho da mulher agora da namorada agora mulher dele que ele tinha perdido um tempo na vida como pai em função dos bloqueios de infância mesmo assim durão na queda sem querer fazer uma terapia em cima disso e o Maia veio pagando por isso durante todo esse tempo certo? é verdade Sônia e a gente também tem que considerar como você falou que pelo fato da distância pelo fato do menino ter ido morar com a mãe na Bélgica não tem nada a ver de fato a gente também não sabe como a mãe passou essa história de vida para a criança né? sim se realmente ela falou olha ele queria abortar eu que não quis o Frota é muito transparente e injustificar falando eu nunca quis nunca fui a favor de um aborto tanto que assumi não pedi DNA enfim a gente entrou tentou um contato com o Frota para saber a opinião dele depois que tudo isso veio à tona Sônia ele disse que vai permanecer se manifestando ali tão somente pelas redes sociais e já o Maian disse que no momento não tem mais nada a falar que ele vai estar falando mais para frente agora com o advogado em nome do advogado dele que ele constituiu aqui no Brasil para conduzir essa ação tá ok então obrigado Alessandro pelas informações qualquer coisa é só chamar aí direto do Rio de Janeiro viu? bom agora as opiniões não é do Vlad do Tiago e também do Felipe Campos tem só uma coisa que eu quero falar nessa declaração do Frota há alguns anos ele fala eu registrei eu dou dinheiro e assim gente dinheiro é uma coisa é obrigação você sustentar quem você coloca no mundo claro que é obrigação mas a parte afetiva é fundamental essa não tem preço essa de jeito nenhum tem preço você pode criar um filho com maior afeto dentro da maior dificuldade financeira ele vai ser feliz em ter o pai que ele tem que o ame que tá presente na vida dele isso é um fato incontestável eu acho que isso o Frota pode também avaliar daqui pra frente já que ele tá numa fase de reavaliação Vlad que situação essa ferida já tá aberta há algum tempo há alguns anos sim desde que acho que ele começou o Maia se entender por gente e já vem se arrastando de muitos anos de um lado um pai que fala que o filho é fruto de um relacionamento que não teve amor de uma transa o filho querendo o reconhecimento o carinho do pai como você disse que o dinheiro não substitui a presença paterna não mesmo e aí vem se arrastando isso por todos esses anos eu acho que neste momento entendimento entre eles não haverá mas eu acho que pelo menos pode ajudar a ter respeito das partes eu acho que isso é primordial nesse momento em que eles atravessam o Maia falou que não vai se pronunciar o Frota também não mas eu conversei com um advogado especialista em direito de família e ele disse o seguinte além de ter que pagar esses atrasados sobre pena de penhoras de bens o Frota poderá ser acionado pela justiça a qualquer momento porque até completar a faculdade esse menino tem direito a pensão do pai e vai além disso não só até se formar se em algum momento ele estiver passando necessidades e o pai tiver condições ele pode entrar com uma ação na justiça requerendo aí uma pensão do pai então pelo menos nos próximos quatro anos caso ele vença a batalha ele já vai ter desconto desta pensão alimentícia na folha do deputado tá certo olha só né Tiago Rocha erraram os dois errou o Mayan porque assim ele tenta desqualificar o Alexandre Frota se ele foi eleito ele foi eleito porque as pessoas gostariam e confiaram no Alexandre Frota então isso é uma outra história não vamos misturar o político com a personalidade errou quando desqualifica o Alexandre Frota como ator pornô gente quem conhece a carreira do Alexandre Frota sabe que sim ele foi um galã foi extremamente polêmico virou a vida dele de cabeça pra baixo chegou uma hora que não tinha uma porta aberta pra ele na teledramaturgia não tinha nenhuma e aí o que tinha era isso e ele foi trabalhar e é digno é digno não tem nada a gente não pode achar que porque a pessoa trabalha com sexo ela é uma pessoa de quinta categoria cada um escolhe com o que quer trabalhar ou dá pra trabalhar naquele momento é isso então assim e agora me surpreendeu porque o Alexandre Frota é um cara extremamente inteligente e você não pode chegar e falar assim ó eu tava usando droga e a gente tava junto e a gente cara para não precisa entendeu não precisa esse tipo de argumentação se tiver que ser feita faz entre a família agora não adianta você querer desqualificar uma pessoa porque você tá né deve também um turbilhão de coisas acontecendo na cabeça dele mas você não pode desqualificar ele também não entende ele não entende porquê e Maia de verdade vou dar uma dica pra você de uma pessoa que não fala com com o pai há mais de 20 anos alguns momentos da vida da gente é melhor a gente ter paz do que dinheiro então se você tá tendo paz na tua vida tá tudo certo toca às vezes pode ficar difícil mas daqui a pouco melhora entendeu porque esse estresse essa energia turva isso daí faz um mal que só Jesus na causa então se você conseguir segurar suas ondas aí você conseguir toca teu barco não precisa seja feliz e vive em paz tá é que eu acho que ele não procura paz ele procura um pai meio diferente mas eu entendi não adianta não vou falar mesmo a língua Felipe Campos boa tarde Sônia boa tarde pra vocês aí olha só eu tenho assim desde ontem tô lendo tudo sobre isso tentando entender todo esse caso e eu chego na seguinte conclusão os dois não se conhecem a imagem que o Maian tem do pai é de um ator pornô e de um cara que usou cocaína eu acho que é de onde a história começou a ser contada e o que ele tem e o que o Frota conhece do filho é que foi fruto de uma relação de uma transa então esse filho e esse pai nunca tiveram uma relação afetiva eles nunca tiveram oportunidade de sentar os dois como homens que são porque eu considero Alexandre Frota extremamente homem independente do que ele tenha feito na carreira dele ou o que ele fez do que ele participou não me importa ele foi eleito mérito dele ok mas acredito que as responsabilidades agora de acordo com uma vida eu acho que ele no mínimo ele tem que correr ontem eu conversei com uma pessoa próxima ao Alexandre Frota me disse o seguinte que ele vai pagar sim ele vai pagar isso eu acredito vai ter que pagar ele vai pagar e assim mas não é a questão do dinheiro né nesse momento não eu acho que é a questão realmente de você ir lá eu pegaria um avião desceria na Antuérpia e falaria assim ô gatinho vem cá senta aqui com o papai com o papai e vamos conversar nós dois agora tá longe de tudo longe de internet de holofotes de mãe de família de todo mundo senta aqui e vamos nós dois debater esse assunto ok tá aqui seu dinheirinho beijo tchau papai tá voltando lá que é deputado agora então pronto eu acho que assim resolve muito mais fácil sabe a situação do que ficar nós sabíamos ainda mais o Alexandre ele é um homem extremamente polêmico se colocou numa numa situação de extrema visibilidade agora como num cargo público e ganhou então é claro que isso ia acontecer e como você mesma disse o Alessandro também uma hora você a conta chega e chegou e chegou por ser através de 60 mil reais exatamente bom só pra fechar essa história quando o Felipe fala 102 como homens eu vejo um rapaz de 18 anos e um pai que parou lá nos 9 anos de idade a gente pode amadurecer em várias áreas da nossa vida as áreas mais traumatizadas elas demoram a crescer a amadurecer a entender e assimilar aquilo que aconteceu e tanto feriu e tanto magoa então eu acho que o Frota parou nos 9 anos na separação dos pais na dor que isso provocou e refletiu na vida dele então tá na hora de tratar não adianta dizer não quero psicólogo vou fazer análise ainda não a conta chegou então o tempo é agora tá certo pra falar do que vamos falar do Rodrigo Faro essa história vamos falar do Rodrigo Faro então que teve assim não encarou com o jogo de cintura com o espírito esportivo as piadinhas lá da Globo pra cima dele justo pra Globo que queria tanto o Rodrigo Faro mas ele tá meio estrelinha mesmo gente não estranha não fala o que aconteceu foi um programete que estreou no domingo pelo menos eu vi pela primeira vez no domingo uma coisa horrorosa sem graça uma coisa sem futuro inclusive e aí eles decidiram falar sobre o Rodrigo Faro e aí uma das falas dos atores traz o seguinte tem o Rodrigo Faro eles falando sobre programas que estão no ar na televisão tem o Rodrigo Faro sempre emocionadíssimo diante da situação de infelicidade extrema do telespectador e aí isso não caiu muito bem lá nos domínios da Record TV e até o Rodrigo Faro se pronunciou dizendo que a humildade precede a honra se bem que pelas últimas notícias que a gente tem recebido ultimamente não anda tão humilde assim o Rodrigo Faro humildade não é a palavra forte do dicionário o programa não errou de tudo humildade não é a palavra forte do dicionário do Rodrigo Faro atualmente não viu gente mas vamos ver o vídeo agora vamos lá é mas olha só aí a gente já tá começando a desviar do assunto aqui e você sabe que TV é aberta quando desvia do assunto o pessoal muda de canal aí não tem jeito Rogério tem muitas atrações não tem nem como segurar tem o Rodrigo Faro sempre emocionadíssimo diante da situação de infelicidade extrema do telespectador não pode falar isso aqui não não mas é o trabalho dele eu fico preocupado eu fico preocupado que ele tá sempre chorando no ar condicionado no estúdio mas sempre chorando é mas ninguém pode saber que tem outro canal não só tem um canal só é esse aqui tá aí né essa foi a brincadeirinha de mau gosto como é todo programa de humor sempre pega alguém pra é a bola da vez entendeu se for ficar queimado com tudo isso tá perdido mas podia ter pego o Hulk né e foi? podia ter pego o Luciano mas o Hulk eu não acho que tenha tanto chororô o Hulk dá uma outra embalagem pra esse tipo de coisa tanto que ele não foi nunca incluído nesse rol não é porque ele é global é porque ele dá outra embalagem a solução é outra a solução é outra a gente chora pelas histórias a gente chora com essas histórias todas que a gente vê mas assim você vê como cada um conduz esse tipo de história ah mas é que o Luciano embala melhor porque ele tem muito uma verba de produção eu acho porque ele tem uma pegada mais leve mesmo o pessoal eles tiveram a ousadia de fazer um estúdio de rádio dentro do programa sim né e falar olha aqui é um hotel não sei o que e foram transformando eles transformaram absolutamente tudo o do Faro o do Geraldo o da Eliana eles vão lá eles veem o problema traz pro palco e resolve o Luciano ele dá uma glamourizada na história ele traz a história pro palco o que eu acho fantástico mas e no fundo tem gente que critica tem gente que não critica o Luciano coloca a gente pra chorar qual a história do artista indo visitar a casa quando era 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 simples né como chama de volta pro pra lá a Lardo o Cilar é de volta pro o Cilar esse é o outro esse é o outro é por causa do túnel que reforma a casa tem o Lata Velha aí depois tem o Lata Velha que é muito legal sabe então existe é isso mesmo tem uma embalagem mas a embalagem não é só por causa da grana eu acho que é uma questão de opção por isso daria pra falar pra fazer até de um jeito mais cobrinho daria é o enfoque realmente mas falta opinião do Felipe a opinião do Thiago é válida também tem muita gente que pensa como ele tem muita gente que me detona tem muita gente que amoflade tá vendo vamos falar da Patrícia agora Patrícia Abravanel gravidíssima e aí como é que mais um neto para Silvio Santos agora mais um menino né eu tinha uma lista aqui de todos os netos bisnetos é verdade já tem uma lista porque mas já tem nome já o que é Jani o nome ainda não revelou deve ser Tarzan certeza certeza é certeza Jani Tarzan imagina é claro aí faz casalzinho é bom olha lá olha lá isso é casal é claro é claro Thiago leia o que a Patrícia postou assim que a Jani nasceu falei para o médico que estaria de volta no próximo ano falei fé estenando um desejo do meu coração confesso que na minha mente às vezes vinham os pensamentos que isso não aconteceria e até aquele friozinho na barriga de começar tudo de novo mas colocava essa vontade nas minhas orações e claro que treinava sem tomar cuidado quando a Jani estava com seis meses Deus com todo seu amor e generosidade me abençoou novamente estou grávida do meu terceiro filho sim vou ser mãe de três eita coisa boa uma notícia que pegou olha lá em abril de 2019 vai ter mais um menininho na família feliz demais diz a Patrícia Bravanel pegou todo mundo desprevido dessa história e já tem foto já tem foto da criança é lógico claro olha aqui olha o ultrassom o Fábio Faria divulgou esse ultrassom na página dele exatamente e já é o futuro Bravanel quem colocou o Fábio Faria que legal gente está aí essa história do Silvio no último domingo ter aparecido embora fosse gravado mas falando que talvez não tivesse programa em 2019 nem nada ele já sabia que tem mais o netinho a caminho talvez já fosse mais uma pista uma brincadeira em cima dessa gravidez já e o Felipe Campos ainda não deu a opinião dele acho que sobre dois assuntos foi isso Felipe? qual? só de um só da Patrícia Bravanel você não comentou a gravidez da Patrícia eu acho maravilhoso tá certíssima tem mais é que aumenta a família os dois são jovens são ricos elas podem ela pode ter inclusive quantos filhos ela quiser eu acho que toda toda a gravidez é muito bem assistida e principalmente quando é planejada e cheio de amor que eu acredito muito que eles tenham um pelo outro eu acho que tá certíssimo tem mais é que encarar essa realidade e ser feliz muito legal realmente viu? foi uma boa notícia né? olha bom vamos continuar aqui em luta contra o câncer Beto Barbosa se prepara pra avaliação após sessões de quimioterapia nós vamos falar disso já já e a Angélica revela que nunca varreu a sala da sua casa que não era amiga da Xuxa antigamente sempre tinha uma dúvida e mais ela fala que ela já teve recaída com o ex e já fingiu orgasmo olha a Angélica Angélica sem censura o que será? a gente tem o vídeo a gente tem a prova daqui a pouco vocês vão ver o que será? mas agora o que tá dando um zum zum danado é a tatuagem da Bruna Marquezine aquela feita em inglês porque realmente a coisa ficou muito complicada né? tá tudo errado ai meu Deus do céu o Grace não teria o E final e o Grateful gente porque o Great sozinho significa grandioso grande, grandioso né? essa coisa toda e aí não tá o Great de Grateful ele é o Great de gratidão é G-R-A-T-E e o Full que é cheio né? que aí a palavra seria cheio de gratidão muita gratidão tem dois L's então a coisa ficou muito feia e o tatuador ou a tatuadora foi indicada por uma amiga da Bruna virou um rolo danado essa história né? ficou feio olha que legal não você tem que desfazer isso aí tatua em português Fia que é mais fácil ou vai tatuar com quem sabe falar inglês escrever em inglês pelo menos e qual a outra tatuagem? o francês melhor ainda boa diretor é isso aí Lias em francês talvez não errasse tanto né? e qual aquela tatuagem? eu nunca esqueço da Bárbara Evas minha bainha que era minha rainha que era homenagem gente tome cuidado na hora de escolher o tatuador tome cuidado no que você vai escrever porque não é igual aquela outra de rena que se apaga toma banho e vai embora que se apaga e tudo bem né? esse o erro tá ali dançou é verdade agora vai ter que bater um laser ali ou refazer ou cobrir é agora vai ter que mudar ela fez três né? é o dicionário da próxima vez é de ontem olha lá e arte baby né? arte baby essa é bem delicada igual a das florzinhas ontem que falaram que era o que? um ramalhete? é um ramalhete que tinha era uma outra coisa pelo Felipe era alecrim na rua na rua na rua na rua exatamente e essa outra que agora vai ter que ser totalmente corrigida mas já já a gente volta lá com a história da Angélica sem censura olha Alexandre Frota diz que não daria nenhuma entrevista sobre essa essa briga entre pai e filho entre o filho e ele mas ele acaba de falar com o UOL e diz o seguinte olha aqui em entrevista ao UOL Frota falou sobre a disputa judicial e deu essa declaração eles pediram um dinheiro pra mim e estou discutindo isso na justiça o que a justiça decidir será pago e acabou essa relação financeira ele não definiu os valores e declarou a conexão entre eu e ele é de pai e filho mas existe também esse imbróglio judicial o advogado do deputado Kleber Teixeira porém disse duvidar que o ex-ator seja preso porque segundo ele Frota não fugiu das suas obrigações de acordo com o Teixeira Frota realizou um depósito parcelado pro pagamento da dívida do valor total que até então seria de 30 mil reais mas Mayan e seu procurador alegaram no segundo momento que o valor a ser pago deveria ser maior e ele diz vamos depositar o valor que é correto mas cada vez que Alexandre Frota vai fazer o depósito Mayan Frota e sua defesa pedem mais dinheiro afirmou o advogado é absurdo pedir a prisão sendo que não se sabe o valor concreto da pensão a cada minuto o advogado de Mayan pede um valor diferente além do processo tem mais coisas que já já a gente completa aqui essa notícia do Alexandre Frota é a entrevista do Alexandre Frota ao UOL o advogado também já falou além do processo executado pelo filho o deputado do PSL entrou com um pedido de exoneração da pensão em ação que corre na terceira vara da família de Brasília vara de família de Brasília Frota alega que não tem mais obrigação de arcar financeiramente com o sustento do filho que vive na Bélgica com a mãe agora que ele completar 19 anos vai acabar essa situação de pensão eu não vou ter mais essa obrigação ele não estuda trabalha como modelo é um homem minha obrigação será de amá-lo e de ser o pai dele procurada pelo UOL a advogada de Mayan não atendeu a reportagem porque estava em audiência o filho de Frota também foi procurado mas não se manifestou até o momento e o Frota repudia aquele ataque do filho já já eu volto aqui pra gente conversar aí com o Tiago Rocha com o Vladimir Alves e tem bafão de Felipe Campos hoje ainda bom voltando que temos mais aí pra discutir a palavra da Angélica Angélica diretor cadê o vídeo? as polêmicas as polêmicas né fingir o orgasmo já teve recaída com um ex isso é muito bom isso é muito bom isso é bom demais deixa eu ver eu nunca tive recaída por um ex eu já eu já não está lógico eu nunca fingi orgasmo eu já morro muito morro espera aí nossa olha tem história é um recado isso aí né porque olha recaída com o ex teve fingir o orgasmo fingiu foi só pangaré tem uma história dessa pra contar ela só pegou pangaré porque quase que virou balde tudo não prestava o jeito que ela falou ali meu Deus do céu é verdade ela mais virou o balde na hora de falar que fingiu o orgasmo Sônia Brown ai o que que é não olha pro meu lado não tem uma parte que ela falava da Xuxa também o que que foi não tem uma parte que ela fala da Xuxa que não são a verdade já já vamos falar diga Felipe Campos o que que você achou dessas duas respostas da Angélica eu achei ótimo mas tem um bafondela que é melhor ainda viu Sônia Brown o que que é que é a história toda da renovação né ah e e o que que rola o que que rola que até agora eu assisti aos programas de televisão ninguém soube dar a formação correta ninguém falou ah mas você sabe eu sei lógico ah só ele tem esse é o Felipe Campos é lógico você acha esse é o bafond ó aqui ó não é pra você falar agora o Elias falou tá eu segura aí que eu vou dar um recado e o Tiago Rocha quer falar dessa história da Angélica falar que nem sempre foi amiga da Xuxa ou tinha uma dúvida isso lá na antiguidade tá bom agora elas se falam pelo Zap né bom cadê a história da Angélica Felipe Campos você sabe tava morrendo não é outra parte é outra parte ó essa música é tão nova ó acabou de completar 30 anos como a gente falou na semana passada eu já dancei tanto isso né olha Sônia Brown você sabe cada vez mais é que na verdade eu assisti os programas de televisão aí os programas de fococa e eles não tão sabendo falar sobre a notícia da Angélica mas você disse que você sabe não eles não sabem da notícia é diferente e aí aqui nós sabemos claro lógico né ó você sabe Sônia Abrão que o que tá acontecendo é o seguinte é assim também não é só não tá no dicionário do Rodrigo Faro do Felipe Campos também não tá é isso olha aprendam conosco é o seguinte olha Angélica ela ela todos nós sabemos que ela não teve até agora o contrato renovado ou seja ficou esse embrólio desde o começo do ano que já era pra ter renovado aí o que ela fez ah nós vamos renovar agora viu Angélica senta aqui Angélica Sky vamos conversar e não sei o que aí ah eu vou fazer um projeto super legal entendeu e ela apresentou esse projeto pra Rede Globo e foi recusado e aí o que aconteceu algumas algumas histórias foram ventiladas inclusive sobre a possibilidade da Angélica entrar no video show isso internamente a direção da própria Rede Globo que também não aconteceu e isso começou a gerar o que mal estar mal estar tanto pra Angélica como pra direção existe uma conspiração que o Boninho talvez não esteja satisfeito com a permanência da Angélica dentro da própria Rede Globo de televisão e nós sabemos que ele manda muito hoje dentro da própria emissora então ela andou dizendo pra amigos o seguinte eu não pretendo me aposentar e não quero ficar fora da televisão nem que pra isso eu tenha que ir para outra emissora ou seja então quer dizer ela já está pensando na possibilidade de talvez sair da Rede Globo e buscar realmente uma nova chance ou talvez num SBT por onde ela já passou e sabemos nós que o Silvio Santos estão abertas o Silvio Santos tem um grande carinho pela Angélica ou até mesmo na própria Rede Record não saberia o que ela iria fazer na verdade mas no SBT as chances da Angélica entrar na emissora são muito maiores então é esse o panorama geral e pelo que tudo indica não será renovado até agora o contrato da Angélica tá certo então vamos aguardar torcer aí pela Angélica tem mais uma coisa nessa entrevista do Alexandre Frota que eu não li aqui para vocês eu tinha falado dele tomar um avião e falar com o Mayan o Tiago também falou a mesma coisa o Felipe o Vlad concorda o Felipe também mas o Alexandre já se posicionou e disse o seguinte quem tem que me procurar é ele eu nunca errei com ele não vou procurar esse filho após o ataque e ponto então ainda vai ter muito desdobramento essa história rapidinho a história da Xuxa o que que é? Xuxa não, girando então vamos girar a gente volta já ele conta na volta um minutinho Xuxa e Angélica aí Sônia Abrão a Angélica falou assim que sempre foi muito fã da Xuxa que sempre teve um carinho muito grande com ela só que as pessoas em volta é que criaram animosidades em alguns momentos e aí por isso elas não foram amigas depois que essas pessoas foram se afastando as duas viram que se gostam muito que bom menos mal de onde é? é do site estrelando que vídeo? ah então tem o vídeo tem a Angélica falando da Xuxa sim vamos ver e sempre rolou essa história de como você apresentava programa infantil e a Xuxa também de que vocês tinham rivalidade essa rivalidade alguma vez na vida já existiu em algum momento da vida ou nunca? assim nunca aconteceu a rivalidade da forma como as pessoas pintavam né quando eu estreei na manchete era o programa que ela apresentava pro Bida Criança e aí ela já estava na Globo e eu assistindo o programa dela e tal eu tinha 12 anos então assim eu achava o máximo aquilo e aí quando eu fui fazer o clube da criança as pessoas começaram com a comparação por eu ter começado a substituir do ela e tal é normal né comparar e as roupas a gente usava era um programa infantil igual eu lembro que eu parei de assistir a Xuxa o que que acontece influencia né quando você assiste a pessoa você fica parecida mas quando você admira mesmo que você não queira né de repente fica uma coisinha e aí eu parei de assistir na época eu fiquei sei lá um tempo você vê a Xuxa aí voltei a assistir o programa e tal eu sempre gostei da Xuxa sempre admirei sempre fui fã primeira vez que fui no programa dela eu me tremia inteira eu era muito a gente tem 11 anos de diferença e sempre teve um carinho muito grande dela comigo também claro que as vozes era tanta gente falando e as pessoas em volta quem trabalhava comigo ou quem trabalhava com ela criaram sim animosidades em alguns momentos do tipo ela falou isso isso de você ela falava pra ela ela isso aquilo aquilo então a gente nunca foi amiga sabe porque tinha uma dúvida sempre tá aí foi bem claro vamos girar e aí a gente troca opiniões aqui mas que linda mulher que a Angélica se tornou chega uma informação agora que não é nada boa que nosso querido Liminha do SBT braço direito do Silvio Sanzo no programa dele acaba de ser internado no hospital São Camilo aqui em São Paulo está na unidade de terapia intensiva fazendo uma série de exames também porque a suspeita é de AVC acidente vascular cerebral então vamos mandar aquela energia aí pro Liminha pra que não se confirme essa possibilidade de acidente vascular cerebral que ele possa se recuperar logo e sair logo desse hospital que aperto no coração estamos orando vamos lá diga-se os contatos arroba Vladimir Alves no twitter e no instagram e obuxicho.com.br melhoras Liminha melhoras Liminha fala tchau meu instagram arroba Thiago Rocha BR Thiago com TH lá tem o desabafo da Xuxa com Angélica um vídeo antigo você vai gostar de ver é bonitinho adorei ver viu gente Felipe Campos querido ai Xuxa olha Felipe H Campos é o meu insta e Felipe Campos Campos é o facebook um beijo Sônia até amanhã gente manda um beijo pro Liminha beijo Liminha mil beijos mil beijos pra vocês você vai ficar bem logo obrigada querido olha gente você perdeu aí algum momento do nosso programa ou quer assistir novamente basta você se inscrever no canal da Rede TV no Youtube é a sua emissora favorita no mundo digital tá certo tá indo embora vamos embora a gente volta amanhã se Deus quiser 3 da tarde com mais um a tarde a sua obrigada pelo carinho obrigada pela companhia e meus contatos tá o que que é mesmo instagram e twitter que facebook é tem coisa também tudo arroba a Sônia Abrão beijo gente tchau até amanhã bye bye tchau tchau